Bem-vindos à última cobertura antes da corrida final da série Carros Rápidos como Relâmpago. Sou Bob Cutlass e estou aqui com meus queridos e amados companheiros Daryl Cartrip, Brandon Mustanburg, David Hobbscup, Natalia Certeza, Shannon Spokes e Jake Hacks! O seu vento é eterno campeão. Ok. Parece que hoje, amigos, estamos no último dia antes da corrida final no estádio de Radita Springs. Vai ser uma competição épica. É, uma coisa nunca vista antes. Aliás, andei analisando os números e vi que a possibilidade... Eu não sei quem pode vencer. A possibilidade de todos vencerem é de 50 cada um. Eu dividi de dois por dois carros. Não tinha como fazer por todos. Ah, tá. Bem mais. Então, nós podemos contar com Relâmpago McQueen, não é? Sim. Relâmpago McQueen. Quem mais irá participar? Francesco Bernoulli. Miguel Camino. Carla Veloso. Chuta D'Arochi. Rip Clutch Goneski. Max Chinelo. Lois Hamilton. Lois Hamilton. Jeff Gorvath. Nadiel Marcha. Oli Gehrou. Jimmy Cables. Nós também contaremos com a presença de Orham e Onyx nesta corrida. Sabe, David. Eu nunca... Desde o Grand Prix, nunca vi uma competição assim como essa. É verdade nenhum. Afinal. Todos nós sabemos que o McQueen não tem todas as chances de ganhar. Não é? Não é? Não é? E aí? Esperemos, Tiki. Ah, por favor, né? O Francisco também tem grandes chances. O Francisco, como eu já disse, ele só perde se fizer a lambança. Só quero ver isso no dia da corrida. Ei. Peraí, gente. Peraí, peraí. Vocês estão brincando, não é? Brincando como assim? Ah, qual é? Vou me dizer que... Vocês não acham que o McQueen e o Francesco continuam com aquela velha rivalidade? Eu acho que não. Não é? Pois olha ali. Uau. Sabia que eu podia correr bem melhor, não é? Então, amigos. Acreditamos. Bom, nesta corrida vai ser histórica. Vai ser épica. Nós temos de todas as corridas, é claro. Mas uma competição como essa só se aparece uma vez na vida de cada corredor. Olha só. Temos aqui os melhores corredores do mundo. Diferencia de todos, de alguns países também. Pois é. Vem. Vem, pessoal. Esperamos que vocês gostem da corrida. Estamos esperando ansiosamente. Eu não estou, não. Se fosse comigo, até que eu podia ver se... Check. Senhor Hicks. Então, ficaremos felizes em avisar você para se ligar na televisão amanhã. Pois amanhã teremos a grande competição entre Relâmpago McQueen e Francesco Bernoulli, Carla Veloso, Chuto Adoroki, Max Chinelo, Raul Igero, Lewis Hamilton, Miguel Camino, Jeff Gorbetti, Rip Kulatigoneski, Nadia Almasha. Chuto Adoroki, Max Chinelo, Jimmy Cables, Orama e Onyx. Então, tenham todos uma boa noite. Obrigada. Eu sou Bob Cutlass, eu sou Daryl Cartwright, Brent Westenberg, David Hobbs, Cap, Natália Certeza, Shannon Spokes e Check. E aí, que é isso? Catchuga, 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 catchuga. Quer parar com isso, Check? Não importa. Obrigada.